Estamos de volta e a Seleção Brasileira começa hoje os preparativos para a Copa do Mundo. Jogadores se apresentam daqui a pouquinho no aeroporto internacional São Jodim e seguem para a Granja Comari em Teresópolis. E a equipe do SBT chegou na frente, já está lá marcando a Seleção Brasileira. E a equipe vai contar agora como estão os preparativos e o clima em Teresópolis com o repórter que é meu amigo, Senito Esteves. Oi, está me vendo aqui? Estamos no Rio de Janeiro, subimos a serra em direção a Teresópolis. Essa é a Granja Comari, mas o que mais parece é que a gente está no meio de uma nuvem. Olha só como está baixa a neblina. Aqui no campo de futebol, um dos campos de treinamento, por exemplo, a gente está pertinho do gol ali, 20 metros e mal dá para ver a trave. Esse é o local onde a Seleção Brasileira vai se preparar para tentar pela sexta vez a conquista de uma Copa do Mundo. A expectativa é de que a maioria dos jogadores se apresente na manhã desta segunda-feira e que o grupo todo esteja reunido no início da tarde. Vão ser 18 dias de preparativos e nesse período a Seleção faz dois amistosos. Um primeiro em Goiânia contra a Seleção do Panamá e um segundo amistoso em São Paulo, na Arena do Corinthians, palco da estreia da Copa do Mundo, dia 12 de junho. Esse amistoso em São Paulo contra a Seleção da Sérvia. E a gente vai acompanhar passo a passo a movimentação da Seleção. A gente que está com uma base fixa aqui na Granja Comaria, as equipes do SBT, para levar as informações até você. A gente fica por aqui, no meio das nuvens de Teresópolis.